Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, 8 de abril. Então, rapaz, hoje feriadão e mesmo assim cá estamos nós, apresentando mais um programa Opinião. Hoje, 8 de abril, você sabe que não é um dia qualquer, mas a gente trabalha até para homenagear nossa querida Cuiabá, o que seria da capital de Mato Grosso, sem o trabalho, a força laboral, não é? Cá estamos nós, parabéns à nossa querida capital do estado de Mato Grosso, 305 anos, certo, professor Orenberg? 305 anos, Orenberg nem era nascido naquela época ainda, não é? Sem ideia de como é que faz tempo isso. Olha, falando muito sério, eu quero desejar aqui ao povo de Cuiabá, quando eu falo de Cuiabá, eu falo da população, da gente cuiabana. Essa gente maravilhosa. Eu não sou cuiabano, né? Eu sou Mato Grosso, mas não sou cuiabano. Mas o bom de Cuiabá é o povo. Tem as tradições também, não é? Tem o Petit. Tem uma série de tradições. A questão cultural propriamente, mas o povo cuiabano é maravilhoso. Eu não vejo, eu já sei que tem o povo baiano, o povo lá do Ceará, o povo do Nordeste como um todo, o povo lá de Minas, que é bem hospitaleiro, mas o cuiabano, presta atenção, nego, é algo assim fora do comum. Gente boa, bonachão, bom vivã, como dizem lá no sul, né? Então, parabéns, Cuiabá, eu tenho muito orgulho e devo, tenho até um filho cuiabano, o Pedro, a Beatriz virou cuiabana, mas não nasceu aqui. Mas o Pedro, vai fazer 18 agora, é um cuiabaninho, literalmente um fruto. E fora os trabalhos, fora as conquistas que eu tive aqui, fora os amores, sabores, enfim. E Cuiabá me deu muita coisa de presente e eu agradeço muito, muito de verdade a esse município, a essa cidade, especialmente ao povo cuiabano. Parabéns, Cuiabá, não é? E vamos que vamos. Aliás, hoje, vou contar algumas coisas de Cuiabá, de algumas histórias interessantes da capital, não é? Vamos falar do futebol aqui na cidade de Cuiabá também, como que ele surgiu, vamos falar das coisas de lá de outrora também, não é? Que foi retratado na literatura e está aqui a postos com a gente para tratarmos disso. Ele que é colega jornalista e é escritor, o Zeca Tenuta, que tem aí três livros. A gente vai mostrar algumas ilustrações aqui, a gente vai ilustrar algumas passagens desses livros e vamos também falar algum contáptico para ele aqui, narrar aqui algumas histórias dessas publicações aí. Então, o Zeca Tenuta está aqui para a gente falar sobre isso. E o Orenberg também está aqui, que é filho de Nortelândia, mas que é um cuiabano, virou cuiabano, não é? Então, está aqui hoje, tudo que ele tem, ou grande parte do que ele tem na vida, inclusive o prestígio de ser um grande articulista, um grande professor universitário, um grande caráter que é, é aqui em Cuiabá. O caráter veio de Dona Regina, lá atrás, não é? A criação que ela deu, mas muita coisa da formação dele, não é? Está aí hoje aqui, barba branca. Chegou aqui e não tinha um pelo de barba na cara, agora já está aí com pelo branco. O Orenberg, boa noite, Cuiabá, 305 anos e cá estamos nós. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu assino embaixo em tudo que o Paulo falou. Eu não sou cuiabano, mas eu tenho o título de cidadão cuiabano, que me orgulha e que me honra muito. E os meus três filhos são cuiabanos. Quer dizer, eu sou muito, mas muito cuiabano mesmo e tenho orgulho de ser cuiabano. O Orenberg tem três filhos, não é? E tem 20 livros. Então, aquela tese de que tem que plantar o árvore, tem que fazer filhos. Ele fez tudo já. Eu acho que ele não plantou o árvore ainda, não é? Plantei. Plantei. Então, está tudo kits, como diz lá no interior, tudo kits. Ele plantou o árvore, fez três filhos, todo grandão já, tudo criado, e escreveu 20 livros literários. Aliás, ele tem, desses 20 aí, 10 são romances, não vou pedir para ele falar o nome do último livro, porque ele não vai lembrar, porque é muito grande o nome assim. Mas ele tem, e é membro da Academia de Letras aqui do Estado de Mato Grosso também, grande, professor Orenberg, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, com quem eu tenho o prazer de trabalhar já, ó, há quatro anos aqui nessa bancada aqui. Tenuta, bom tê-lo aqui, Zeca Tenuta, escritor. Eu tenho a satisfação, obrigado por aceitar meu convite. Liguei, bate, pronto, vamos lá, vamos prozear, porque tem história, isso tem história para contar, rapaz. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já vou pedindo, ao começarmos nosso bate-papo, falar aqui de uma publicação mais antiga, uma das mais antigas aí, que é justamente Cuiabá de Chapa e de Cruz, que é de 2000 e 2005, por aí, né? Conta para a gente aí, vamos começar dando umas pinceladas aí em algumas passagens interessantes, que você julga interessantes aqui para compartilhar com o nosso telespectador. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Lourenberg, boa noite, nossos telespectadores. E um especial abraço para a nossa querida Cuiabá. Eu, graças a Deus, sou Cuiabá de Chapa e Cruz. Pai também Cuiabá, mãe Cuiabá, só meu avô paterno que não era. Mas o materno era Totó Dorileu, do Coutipó da Ponte, onde eu nasci. Opa! E para começar, Paulo, eu queria desmistificar uma coisa que o pessoal fala do Cuiabá, que nunca existiu. O pessoal fala assim, ah, eu vou comer pê-tico, pê-tico-matite. É, o matite, pelo menos eu sei, eu nunca comi. Não existe esse prato na culinária em Cuiabá. Peixe com matite? Não existe. E olha que minha mãe é nascida no Coutipó da Ponte, aprendeu a fazer peixe com o pessoal do São Gonçalo Beira Rio, que é o melhor que tem. Então, esse tal de peixe com matite, o pessoal pode tirar daí, que nunca existiu. É uma coisa verdadeira, rapaz. Eu morava em Barra do Garças, quando eu nasci em Barra, né? Então, na minha infância, quando eu se referia a Cuiabá, ah, você é coiabano de pê-tico-matite, você quer ir para Cuiabá comer pê-tico-matite. Falei, pô, mas machixe, o que tem a ver? Eu ficava imaginando, como é que seria o prato de peixe com machixe? Aí você está me falando agora que é um mito? É porque é pê-tico-matite, para evidenciar o sotaque, a maneira de falar no Cuiabá, entendeu? Mas com relação a esse livro que você citou aí, Paulo, o Cuiabá da Tchapa e da Cruz, foi uma ideia que eu tive, inclusive, eu tive essa ideia conversando com o professor Onofre Ribeiro. Meu amigo. Na época, ele era secretário de comunicação do Estado. Eu falei, professor, eu estou com uma ideia assim, assim, ele falou, qual que é? Eu falei, é essa aqui, ele falou, rapaz, mete bronca, que é por aí mesmo. O que acontece? Os historiadores, os formais historiadores que têm curso de história, eu não me considero historiador por conta disso, não sou formado em história, e eu respeito a vontade deles, que é só historiador quem tem curso de história. Então, ótimo. E eles, quando contam a história do folclórico e coiabano, não só dos personagens e de fatos, são sempre os mesmos, mas existiam outros. Eu morei no centro histórico, ali na Rua do Meio, e eu vi personagens fantásticos ali naquela Rua do Meio, e os historiadores esqueceram deles. Eu falei, eu vou trazer esse pessoal tudo para um livro, e fatos também, está entendendo? E comecei a desenvolver o projeto e fui me entusiasmando. Do final, eu consegui catalogar 132 personagens e fatos. Esse livro eu fiz mais por diletantismo. Personagens reais? Reais. Eu não tinha uma invenção na sua cabeça. Não, não, não. Inclusive, muitas pessoas que viram esses personagens estão vivos até hoje. Contemporâneos a você ou não? Não, eu era criança, não é? Ah, tá. Então, eu via, alguns deles já vi. Não, porque você pode também ter retratado personagens da antiga, que não ficam no seu tempo. Alguns, alguns. Meu pai conheceu, meu pai conheceu, mas a maioria eu vi. São pessoas da metade do século XX para frente, entendeu? E um dos mais sensacionais que eu lembrei e que fez o maior sucesso no livro foi o Mitidinha. No linguajar coiabano, Mitidinha. Ele era efeminado, efeminado, e andava com o corte da calça aqui em cima e com um leque. Tipo o Gegé? Não, o Gegé era mais sofisticado, né? O Gegé era outro departamento. E esse Mitidinha, ele percorria a rua do centro, é onde tinha aquelas casas que vendiam disco, que tinha som na porta para fazer a divulgação. A hora que tocava a música, ele ficava dançando ali na frente. Linchendo, né? Na frente. Daí o apelido. É, e a gurizada falava, gritava, Mitidinha, ele dá uma rebolada. Ah, entendi. E era ferrenho torcedor do Dom Bosco. Perdia um jogo do Dom Bosco, tá entendendo? E passado o tempo, depois que o livro saiu, eu recebi um telefonema de um amigo meu, da família Praeiro, Adelino Praeiro, Aristotelino Alves Praeiro. Falou, Tenuto, eu quero falar com você, você tem um livro assim? Eu falei, tenho, traz aqui em casa para mim. Aí cheguei lá, me apresentou para a mãe dele, a mãe dele pegou. Quando viu a história do Mitidinha, ela se emocionou. Eu falei, mas por que? Ele falou, não, é que a mãe dele morava aqui na minha casa, nós que criamos ela. Ela era a cozinheira nossa aqui. E ele criou aqui dentro. E eu não sabia. E o livro, Paulo, teve um sucesso astronômico que, em menos de dois, três meses, vim de tudo. Tá entendendo? O pessoal comprou e até hoje o pessoal me liga, quer saber do livro, eu falo, cara, já esgotou, eu não tenho mais, está na editora, se quiser conversar com o pessoal da editora para editar alguns volumes, porque, por incrível que pareça, o arquivo do livro passa a ser de propriedade da editora. E outros personagens que existiram, em Cuiabá, que eu conheci, por exemplo, um que eu acho bastante interessante, aqui tinha o deputado Augusto Mário Vieira. E ele tinha um programa, ele era jornalista também, ele tinha um programa de notícias chamado Bandeirantes no Ar. E tinha um personagem meio maluco, que quando o Rio Cuiabá enchia, na época que a ponte tinha os arcos, a ponte do Rui Bá tinha dois arcos. A ponte nova que você fala ali, né? Não, a ponte é velha, a primeira. A primeira? Que vai para o Barça Grande, ali no Porto. Pois é, aquela é a ponte nova. É para o Júlio Miller. A ponte nova é de cima. Essa ponte tinha dois arcos no meio dela. E o Rio enchia que chegava a passar ali na parte de cima. Esse indivíduo subia lá no arco, daí lá ele pulava, gritava, Bantarzan Bandeirante no ar e mergulhava dentro da água. Tanta mãe de Cristo. Olha o risco deles, aquilo que estava do pau rodado. Nunca teve problema nenhum, né? Nunca teve problema, entendeu? Então, eu conheci Maria Perna Grossa. Ela era uma mística que ela fazia, ela fazia de tudo. Fazia mandinga, fazia, benzia, pessoas de arca caída. Ela fazia trabalho, qualquer tipo de trabalho, fazia garrafada, entendeu? E tinha um... Ela ficava ali na prainha, lá no fundo, na pera da prainha, ali descendo quem desse a rua Campo Grande. No final da Campo Grande, na prainha, para a direita, era que tinha a tenda dela, né? E olha, enfim, eu via. E era comum, era comum filhos de médicos ir lá benzer. O próprio médico mandava o filho dele ir lá benzer com Maria Perna Grossa, arca caída, quebranto, que não tinha remédio. Está entendendo? Tem, sim. E era uma personagem que ia passar batido. E eu resgatei e coloquei... É na história, né? É na história. Existia um barbeiro aqui chamado Alberto. Ele andava de sapato branco, calça branca, camisa branca e óculos escuros. Ele era meio índio. O pai dele era um dos que acompanhava Rondon, nas andanças de Rondon. O pai dele era um dos assessores de Rondon. E como ele era meio índio, o cabelo dele era liso e preto. Ele passava brilhantina, penteava e saía numa moto, andava só de moto. Ele tinha duas motos, um Norton, naquelas grandonas, e circulava pela cidade. E era o barbeiro da elite. Ele tinha barbearia primeiro onde era o antigo Centro-América Hotel, que depois derrubaram, infelizmente, derrubaram um prédio espetacular daquele para construir esse caixão que nem é lá, onde está Riachuelo. Ali era o Centro-América? Centro-América Hotel. Aí, ele mudou para o Grande Hotel, que era onde a elite frequentava. Ele tinha o salão de barbeiradeira ali. Era o cara da cidade. Deixa eu só chamar o Lourenberg para a participação inicial dele neste bloco, para a gente esmiuçar alguns outros assuntos aqui. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. É sempre bom mesmo bater papo e tê-lo aqui no nosso bate-papo. Obrigado. Eu vou provocar o senhor e provocar sempre no bom sentido para explorar um pouco mais as suas andanças por Cuiabá. Eu tenho aqui um trecho da fala do senhor que eu encontrei num site da Capital no dia 8 de abril de 2019. Entre aspas. A Rua Ricardo Franco, conhecida como Rua do Meio, não existia. Tinha apenas a Rua de Cima e a Rua de Baixo. Hoje, chamadas de Pedro Celestino e Galdino Pimentel. Então, os fundos dos casarões se encontraram na Rua do Meio. Os escravos saíam por ali para atender as ordens dos patrões. A história e a cultura são feitas de detalhes. O que mais me marcou durante todo esse tempo de vida foi o processo de transformação da cidade. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas, vou fazer as duas juntas. O senhor fala de processo de transformação da cidade. O senhor poderia comentar rapidamente esse processo de transformação da cidade de Cuiabá, mas, sobretudo, do centro histórico da cidade. A segunda questão. O senhor fala que a história e a cultura são feitos de detalhes. Pode falar um pouco desses detalhes? Na sua primeira pergunta, só fazendo um recorte da Rua do Meio, já dá para explicar o processo de evolução da cidade. A Rua do Meio, os casarões da Galdino Pimentel e da Pedro Celestino davam lá para o fundo. E, na época da escravidão, todo mundo tinha escravo. Não tinha água encanada, não tinha fogão a gás. Então, as casas precisavam ser abastecidas de água e lenha. Os escravos saíam por ali e iam em busca de água ou de lenha. A água buscavam aqui no chafariz do Mundel, do Mundelzinho, entendeu? E, com isso, formou-se um triheiro ali, o pessoal saía por ali. E ali, o nome primitivo dessa rua era a Rua das Pretas. Então, com o processo evolutivo ali, logo se transformou numa rua que é hoje a Ricardo Franco. Então, a cidade vai se adaptando a novas situações com o passar do tempo. E eu, graças a Deus, peguei aquela Cuiabá bem prosaica, bem provinciana mesmo, e assisti a mudança que ocorreu, principalmente da década de 70 para cá. Cuiabá só foi sentir o choque cultural que ela teve, civilizatório, lá na década de 90. Eu digo pra você por quê. Porque até 1990, 90 e pouco, eu andava pela cidade, eu em companhia de Roberto Lucialdo, em companhia de outros violeiros, fazendo serenata. Até a alta madrugada a gente saía andando. Não existia, a violência é um traço de evolução, infelizmente. A gente andava a pé pra cidade, chegava no final da noite, cada um ia pra sua casa e não acontecia nada. Nunca aconteceu nada. Depois de 1990, aí o bicho pegou mesmo. E a cidade, houve essa transformação. Que, infelizmente, eu até um dia falei pra Mara Carnevale, que foi minha colega, ela falou assim, ah, mas Cuiabá só foi melhor depois que os migrantes vieram pra cá. Aí eu falei, olha, e eu vi as duas cidades, e eu prefiro a outra, a que eu vivi. Qual que é a outra mesmo? Os detalhes, né? Os detalhes. Os detalhes estão pequenos de nós dois, ele vai contar no próximo bloco. Porque eu tenho que ir pro intervalo comercial, porque senão eu vou ter que interrompê-lo. Aí não fica bem contada, né? Então, como estão me dizendo que eu tenho que ir pro intervalo comercial, mas é coisa bem breve. Coisa de um minutinho, a gente já retoma aqui esse bate-papo interessante sobre a nossa amada, insubstituível, idolatrada Cuiabá. A gente volta num instante só. Cá estamos de volta. Programa Opinião, aniversário de Cuiabá Rua. Hoje é aniversário da nossa querida tricentenária Cuiabá. Parabéns, Cuiabá, de novo, sempre, né? É um prazer enorme, imensurável estar aqui, não é? Viver aqui esse calor. Eu até acostumei com esse calor, né? É um calor assim que, né? No começo a gente ficava dando uma esperneada, mas depois acostuma. O dia que não faz calor, então a gente fica de lá pra... Poxa, não fez calor hoje, não é? Então, hoje, parabéns aí a Cuiabá e ao povo Cuiabá. O Lourenberg deixou no bloco anterior, ele fez duas perguntas, né? Ao nosso Zeca Tenuta. O Zeca respondeu a primeira e a segunda era sobre detalhes... A literatura e a história é formada por detalhes. Ah, tá. Por favor. É, o detalhe é que dá o enredo. Uma somatória de detalhes, no final você junta tudo, dá o enredo. Mas, no caso de cidades históricas como Cuiabá, esses detalhes você percebe muito é na mudança dos costumes. Porque começa o migrante vir pra cá e começa a alterar, de certa forma, alguns costumes. E Cuiabá teve muitos costumes alterados que hoje não se usa mais. A linguagem, por exemplo, até pouco tempo atrás, até antes de Lio Arruda, já não se falava mais Tchapicruz, Piché, o pessoal tinha vergonha de falar. Lio Arruda, ele chegou na hora certa e falou não. De certa forma, ele deu um grito de liberdade e falou assim, não, nós temos que sermos autênticos. Não é mesmo? A gente fala Tchapicruz, por que eu vou alterar agora? Porque alguém que veio de fora e disse pra nós que aquilo não era correto. Mas agora eu pergunto, é correto uma repórter da TV Globo, por exemplo, falar respeito Nordeste, mesmo, Vasco? Não existe. Mas é charmoso, é glamuroso falar isso. Mas se eu chegar lá e falar assim, ah, eu comi um pêche lá em Cuiabá, ah, mas peraí. Então, o cuiabano, graças a Lio Arruda, conseguiu resgatar esses detalhes pra legitimar novamente o nosso linguagem. O Lio Arruda foi um precursor, mas assim, isso foi corroborado com, na minha opinião, com a música cuiabana, não é, o rasqueado principalmente, qual é o plural de luau? Luau, luais. Esses eventos que se faz, que a cuiabania mais antiga fazia também, porque ali fomentava-se muito o linguajar, com orgulho, não é? Eu falo um exemplo e aí eu não tenho o menor problema de falar isso. Quando eu cheguei em Cuiabá, em 1995, eu tinha resistência do linguajar cuiabano, não gostava, não, porque eu não... Na faculdade mesmo, eu comprava briga homéricas, assim, nas discussões lá, por conta disso. Não, hoje eu sou um dos maiores defensores, assim, sabe, do linguajar cuiabano. Então, acho que deve... Ao ler o Arruda, inclusive o Arruda chegou aí lá na faculdade, que eu fazia, né, de jornalismo, e dava, fazia suas apresentações, elevando cada vez mais o nome de Cuiabá e o linguajar. Agora, eu acho que tem a cultura como um todo aí, inclusive a parte da musical também, né? É, veja bem, quando eu iniciei as pesquisas para o meu segundo livro, contar a história do futebol cuiabano, eu carregava comigo uma certa revolta com as pessoas que diziam que o Cuiabá era fim de mundo. Inclusive, quem surgiu com essa conversa foi Monteiro Lobato. Ele esteve aqui, quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele falou que o Cuiabá era fim de mundo. Mas depois eu fui pesquisar, ele disse fim de mundo devido à distância na época. Ele veio de lancha, de navio. Não foi de forma pejorativa, não. Demorou muito para ele chegar aqui. Então, Cuiabá, eu costumo dizer, Cuiabá era distante, mas as novidades chegavam aqui. E eu, quando comecei a iniciar as pesquisas, eu fui descobrindo uma cidade que eu não conhecia. Cuiabá não era nada disso, Cuiabá era uma cidade agitada. E eu tenho como um exemplo bem interessante, em 1900, porque eu peguei, inclusive se encontra no livro, eu peguei o manifesto dos navios que aportavam aqui, o que cada casa de comércio eu comprava de fora. É a coisa mais interessante. Para você ter uma ideia, vinha para nós, o Cuiabá não comia ostra e lagosta, vinda dos Estados Unidos. E outra, numa encomenda de uma casa comercial em Cuiabá, tinha uma máquina de lavar roupa. Poxa, se a máquina de lavar roupa era novidade na Europa, como que Cuiabá em 1900 tinha uma? Então, o pessoal aqui, ele era antenado com as coisas. Porque os filhos dos abastados daqui, iam estudar no Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo era até pouco, Recife, Lisboa, Madri e Paris. Eles ficavam lá há 10, 15 anos, mas voltavam. E trazia novidade, né? Trazia novidade. E tudo pelo transporte fluvial, aquela época, né? Olha só como eram as coisas. Temos algumas ilustrações aí, meu caríssimo editor. Vamos ver pela ordem que está aí. E aí, isso aí é uma capa do... Esse é o Cuiabá da Tchapa e da Cruz. Esse livro, como eu falei para você, que fez um resgate dos personagens folclóricos que nós tínhamos em Cuiabá, de fato também folclóricos que tivemos em Cuiabá. E aquela família que está ali na capa é minha família, a família Dorileu. É a sua? É. É a família. Eu estou ali também, bem pequenininho ainda, né? É a família Dorileu. Ali, a maioria é filha do meu avô, total Dorileu. Porque naquela época, quem tinha menos filhos tinha 10, 12 filhos. Esse Dorileu não é o Dorileu Nosso também, não. Na família do Nosso, Dorileu, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa? O João? O João. O avô do João era irmão do Totó, que era meu avô. Ah. Entendeu? E a mãe dele está ali. A mãe do Dorileu Leal. A mãe dele está ali? Está ali. Ah, não acredito. Esse livro foi um sucesso, cara. Foi uma beleza. Quer dizer, a editora, entre linhas, a Maria Tereza, quando viu essa foto, falou, não, isso aqui tem que ir para a capa do livro. Isso aqui é... E mais interessante, essa foto foi tirada por Lázaro Papazian. Olha só. Que na época era o melhor fotógrafo de gravar. É, aí marcou história. Essa foto é de 1962. Olha a qualidade dela até hoje. Olha só. 1962. É. Lázaro Papazian que fez. Tem uma outra foto aí? Tem mais aí. E essa aí? É, esse é o volume 2 do livro do futebol. Cuiabá é um show de bola. Por que Cuiabá é um show de bola? Você vê que o Cuiabá ali está com Y, que é a grafia de Cuiabá no início do século era com Y. Ali, esse título tem dois sentidos. Que Cuiabá era um show de bola mesmo, porque aqui acontecia muita coisa. Para você ter uma ideia, só para ilustrar, na década de 1910 já aconteciam corridas de bicicleta em Cuiabá. Bicicleta até pouco tempo era um artigo de luxo. Aqui já tinha corrida de bicicleta. Corrida, está entendendo? Então, aqui, companhias de teatro que vinham para cá. O cinema que tem a sua data, na Europa, na França, porque quem inventou o cinema foi os irmãos Lumiere. A data oficial do cinema no mundo é 1895. Em 1904 aqui tinha cinema. O mesmo aparelho que usava lá, usava aqui. Então, como que essa cidade é fim de mundo? Não, mas aí a expressão usada pelo Monteiro Lombardo foi pela distância. Só que desviaram o significado. Distorceram. Distorceram. Aí ficou o fim de mundo. Não era fim de mundo, não. Está entendendo? Daqui a pouco eu quero esmiuçar mais o futebol, propriamente. Tem mais uma ilustração aí? Põe para a gente, por favor, Romulo. Tem mais... Deve ter aí. Essa aí. Essa aí é o volume 1. E essa construção aí é o Colégio Salesiano São Gonçalo. Por que que essa foto está aí? Porque as duas primeiras bolas que vieram para Cuiabá vieram pelas mãos do Bispo Salesiano Dom Antônio Malan. Isso em 1905. O finado William Gomes, colega, meu amigo, pois é, gente boa, ele me ajudou muito na confecção desse livro. E ele falou, Zeca, eu tenho lá em casa um documento que prova que essas bolas vieram em 1905. Infelizmente, ele me trazia o documento e eu ia buscar, ele faleceu. E eu não consegui. Eu falei, então eu não vou colocar esse fato no livro, porque tudo que está no livro está diferenciado. Da onde que eu consegui? Não tem nada na cabeça. Futebol, você sabe, né? Cada um puxa a brada com sua sardinha. A fonte. Eu estive no Colégio Dom Bosco, em Campo Grande, buscando informações sobre o Clube Dom Bosco. Eu vi essa foto na mesa de um rapaz, um atendente lá, e falei, essa foto aí. Eu conheci pela arquitetura. Ele falou, essa aqui é do colégio de vocês, lá em Cuiabá. E se você olhar bem lá embaixo, você tem um guri com uma bola no pé. Dá para perceber? É, está meio distante. E a foto é de 1905, ou seja, e você vê daqui lá, tem uma bola. Provavelmente é a bola que Dom Antônio Maran trouxe. Dom Antônio Maran. Isso. Olha só, que coisa maravilhosa isso, né? Vamos minuçar mais essa questão do futebol, né? Que a gente está falando dos livros propriamente. Já falamos do primeiro, já apareceu o segundo também aí. E, Lourenberg, por favor. Eu vou voltar para o Centro Histórico, porque no dia 13 de março de 2018, o senhor esteve na tribuna livre da Câmara de Vereadores. E, na oportunidade, o senhor fazia referência à potencialidade turística do Centro Histórico de Cuiabá. Foram mais de seis anos de lá para cá. Mudou alguma coisa, mudou a mentalidade, mudou a fisionomia do gestor público, tanto estadual quanto municipal, no que tange ao Centro Histórico Turístico? Lourenberg, infelizmente, infelizmente, a Secretaria de Cultura é só para fazer política. Não tem nada a sério. Infelizmente, é assim que funciona. O conselho não funciona? Não funciona. Garanto para você. Está entendendo? O Centro Histórico, e eu já venho me batendo isso há muito tempo, e eu tenho uma reunião, acho que nós tivemos lá no CDL, e eu falei sobre isso. O Centro Histórico, a vocação dele hoje é outra. Não adianta insistir que o Centro Histórico, o que o pessoal quer fazer, voltar ao comércio do Centro Histórico. Como? Você vai deixar de ir no shopping com ar-condicionado, com uma oferta diversificada de comércio, para ir no Centro Histórico, andar fazendo compra ali? O Centro Histórico só tem uma saída. É o que outros estados estão fazendo e já fizeram. Turismo. Turismo. Preparar o Centro Histórico para atrair o turista. Agora, como é que vai fazer isso? Tem que sentar e conversar. Não tem outra alternativa. E a cada dia que passa, ele vai deteriorar no cada vez mais. Não existe uma política direcionada só para o Centro Histórico. Deveria existir. Não tem. Não tem. Incentivos, alguma coisa assim, né? Quando a Carlina assumiu a secretaria, que foi mexer lá no Beco do Candieiro, ela me chamou lá para ele lá e falei, Carlina, isso aqui não vai dar certo. Você não constrói casa do telhado para baixo. Constrói? Eu nunca vi. Na cultura aqui, o pessoal quer construir casa do telhado para baixo. Tem que ter olho e certo, né? Entendendo? Então, o Centro Histórico, se não tomar atitude... Por exemplo, o vereador Lilo Pinheiro fez uma audiência pública sobre o lixo aéreo, que é esse pendurado aí. Ele é lixo mesmo, porque fica mais barato para a empresa manter o fio inutilizado ali do que retirar, porque é caríssimo a retirada do fio. Não sei porquê, mas diz que é. Você fala a... Aquele fio preto pendurado nos postos. Ah, sim. Foi feita a audiência pública, compareceram todos os interessados, todos os convidados a estabelecer um TAC lá e ficou por isso mesmo. Eu lembro que na época que o prefeito de Cuiabá era o Mauro Mendes, foi feito um trabalho ali, mas só iniciou. Depois não teve sequência, mudou a gestão, inclusive, de restaurar. E por essas políticas que foram apresentadas à ocasião, eu falo que na época eu fiz matéria, eu trabalhava no... Eu trabalhava no SBT, eu acho. Eu fazia. E eu cobri esse evento propriamente. Passava justamente também por rever essa questão dos fios aí. A cidade estava feia, horrível. É o primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo é... E depois não teve sequência também. E a falta de sequência, né? Quando muda o gestor, não tem sequência. E outra coisa, vamos ser honestos. O centro histórico de Cuiabá é desse tamaninho. Não justifica, rapaz, esse abandono. O Morro da Luz. Morro da Luz, a solução para ele é a coisa mais fácil do mundo. É só cercar aquilo ali, transformar aquilo ali num espaço de visitação pública, criar alternativa para o pessoal ir lá, quem quiser entrar vai pagar uma taxa para entrar, para a mão de atenção, retira o pessoal que hoje habita ali, o pessoal não tem nada a ver com aquilo, não é mesmo? É. Falta vontade política de encarar aquilo ali, como o turismo, já se diz há muito tempo que é a fábrica sem fumaça, né? Que é a usina sem fumaça. Mas todo mundo não entende dessa forma. E se gasta muito dinheiro com o Cuiabá, né? É, isso gasta muito, mas se gasta mal, né? Mal. Quer uma prova? O rasqueado está morto ou não está? Quem que compõe o rasqueado hoje? Aonde que se toca o rasqueado? Veículos de comunicação não toca, bares não toca. Quer dizer, gasta-se montanhas de dinheiro, por exemplo, com o rasqueado? Cadê o rasqueado? Está morto. Essa restauração deveria incluir, inclusive, o Morro da Luz, na minha opinião, né? Que é ali, inclusive, alguns dos luais, vou usar luais, mas pode ser luais. Eu sei que tem gente que chama luais, mas eu chamo luais no plural. Ali no Morro da Luz, ali, Serestas, aquele negócio que fala aquilo que você declara poesia, qual que é o nome disso aí? Saraus. Saraus. Obrigado, Lourenberg. Eu estava tentando achar essa palavra faz hora. Saraus, luais, as recitações que tinha. Eu já fui lá no Morro da Luz, lá, e funcionava, porque era uma beleza. Mas é coisa muito esporádica, assim. Então, eu acho que essa restauração do Centro Histórico já devia envolver, porque ele está cheio de noiadinho ali, rapaz. Quem que ousa passar seis horas lá? Começou a escurecer, passar ali ou subir uma escadaria daquela lá? Ninguém, porque não tem uma política, inclusive, para esses dependentes químicos aí de reabilitação e a própria restauração da parte. Vamos urbanizar, tornar aquilo lá uma coisa viva propriamente, com segurança, inclusive, com atrações, atrativos. Falta isso, falta seriedade, mas começo, meio e fim. Aí começa um, aí o cara sai e entra outro, o outro é a pessoa diferente, a deixa abandonada e vira um zetelo. Luan Inverte. Escritor, aliás, só para provocar a reflexão do amigo telespectador, no governo, no Blairo Margem, no Primeira Gestão, em que o meu amigo, João Carlos, era secretário de Cultura, trabalhou e viabilizou, viabilizou não, mas chegou a pensar em um projeto de tirar toda a fiação do centro da cidade, passar por baixo. Infelizmente, esse projeto não chegou a ser viabilizado de fato. Mas, voltando aqui, escritor, eu gostaria muito de pedir uma reflexão do senhor. Há um trecho aqui que eu encontrei na tese de doutorado do meu amigo Allan Kardec, o futebol profissional de Mato Grosso, ele cita um trecho do seu trabalho, entre aspas, considera o 1913 o pontapé inicial do futebol na nossa cidade. Por duas equipes jogarem pela primeira vez, até onde se tem registro, a partir daí surgiram muitas equipes de duração temporária. Fecham aspas. E aí eu gostaria muito de um comentário seu, utilizando exatamente esse trecho a respeito, até para a gente refletir sobre o bom futebol, diziam, na década de 70. Nós vamos refletir sobre isso após o intervalo também, porque para não ter que interromper aqui o Tenuta na reflexão dele, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Mas é uma coisa breve de um minuto, a gente retoma aqui o nosso bate-papo dessa noite especialíssima, que é a noite do dia que se comemora 305 anos da nossa capital de Mato Grosso. A gente volta no instante só. Ok, a gente retoma aqui nesta noite. O Zeca Tenuta está aqui. O Zeca Tenuta, ele é jornalista também e é escritor, rapaz. E tem algumas publicações importantíssimas aqui para o contexto cuiabano, que retrata a vivência desse povo maravilhoso, dessa cidade maravilhosa, que é Cuiabá, que hoje está completando aí 305 anos. E o Zeca está aqui. O Lohenberg deixou uma provocaçãozinha no bloco anterior, já sobre o futebol, né? E eu acho que você lembra do que ele perguntou? Por favor, então, fazer uma... discorrer sobre a provocação do professor, a época, a aura do futebol, foi exatamente nessa época que ele citou ali. Só aproveitar para fazer um merchan. Por favor. O que existe de arquivo do futebol cuiabano hoje é isso aí. Está nesse livro. Não existe mais. A federação não tem. Não tem. Não tem. Então, se você quer saber a origem, a história do futebol cuiabano, está nessas publicações. Mas, professor, em 19... Por que eu digo 1913? Eu descobri que antes, em 1909, já existiam times organizados. E um deles era o Sport Cuiabano Clube. Sport com S e clube com B mudo. Era tudo em inglês. Mas eu não... Existiam outros, mas eu não encontrei. Eu fiz... Aprofundei nas pesquisas, mas só encontrei esse. De 1909. Em 1913, através de Leovigildo de Melo e professor Gustavo Kuhlman, que tinham vindo de São Paulo para fazer uma implantação de um novo sistema de ensino em Mato Grosso, e juntamente com o pai de Roberto Campos, aquele que foi senador, vieram esses três professores. E o Leovigildo de Melo e o Gustavo Kuhlman eram apaixonados por futebol. O Leovigildo fundou um time chamado Cuiabá, que é o Cuiabá que está na capa do livro, com o Y. E o Gustavo Kuhlman fundou o Internacional do Porto. E tinha um dentista baiano que vinha de vez em quando em Cuiabá para fazer trabalhos de odontologia. Aí ele saía percorrendo o Brasil. E ele estava, nessa época, em Cuiabá. O nome dele era Floripis. O seu Floripis não me lembro de direito. Ele falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um campeonato com dois times só. A gente faz três jogos. E foi feito o campeonato Cuiabá Internacional. Parou a cidade, lá no Campo do Uri, que é onde hoje está a Câmara de Vereadores de Cuiabá. O governo do estado se interessou e o governo do estado, porque viu que ia dar público, patrocinou tudo. E o governador da época era o doutor Joaquim Costa Marques. E um irmão dele, se não me engano, havia jogado no Paulistano, em São Paulo. Então ele se interessou pelo evento e foi um sucesso. Foram três domingos, três jogos. Depois de 1913, novamente aconteceu um hiato que eu não encontrei mais nenhuma atividade. Mas, a partir de 1914, começou a aparecer uma série de times em Cuiabá. River, América do Sul, Sul América, Pátria, Riachuelo. Não aquele Riachuelo que nós vimos, mas um Riachuelo mais antigo. E o Exército, que era o 16º Batalhão de Caçadores, começou a participar também com um time chamado Pátria. E deu uma certa organizada na coisa. Nós não tínhamos campo de futebol específico para o futebol. Jogava-se no Campo do Rique, jogava aqui no Sesc Arsenal, onde está o Doutrinha, tinha um campo também. Mas não era nada oficial, não obedicia as regras da FIFA. E os times eram efêmeros, porque eram times de coronéis políticos. Então, enquanto o time estava atendendo o interesse dele, existia. A hora que ele não entendia mais, ele acabava com o time. Está entendendo? E até 1936, nós não tínhamos ainda um campo de futebol oficial. Onde a Guiratinga Antigo Lajeado tinha, Corumbá tinha, Campo Grande tinha, Trilagoas tinha, Kidauana tinha. Lá, no sul do estado, eles já tinham ligas em cada cidade e uma federação na década de 1920. Tanto é verdade que a seleção matogrossense, que disputava o Campeonato Brasileiro de Seleções, era formada por jogadores de Corumbá e Trilagoas. Daqui não ia ninguém, porque como que ia descer de lancha? Os jogadores nossos não eram acostumados a jogar com um alambrado, com um campo demarcado direitinho. Está entendendo? E, continuando a responder a sua pergunta, você fala sobre a década de 70, eu, pela minha pesquisa, que ela foi rigorosa, ano a ano, eu afirmo para você que o ano de ouro do futebol cuiabano foi em 1952. Por quê? Nesse ano, foi o primeiro ano em que jogadores de Cuiabá participaram da seleção de matogrossense nesse Campeonato Brasileiro de Seleções, que foi a seleção de Traçaia, de Leônidas, que eram os mais famosos, Dito Gasolina, que era goleiro, Nascimento, o Ir, o Irton, dois irmãos. Esses caras foram para a Campo Grande integrar a seleção matogrossense. Aliás, eu estou fazendo uma confusão. Os jogos foram aqui, eliminatórios, com Goiás e Amazonas. Cuiabá eliminou o Goiás e eliminou o Amazonas. E fomos para o Rio de Janeiro para a semifinal. E fomos jogar contra Minas Gerais, que era uma potência na época do futebol. Só perdia para Rio e São Paulo. Primeiro jogo, dois a dois. Dois gols de Traçaia. No segundo jogo, o pessoal de Minas, isso está, eu me peguei em uma pesquisa no jornal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o pessoal de Minas descobriu que os nossos jogadores não eram acostumados a jogar com luz artificial. E tiraram o jogo, se não me engano, era de general severiano, e levaram para as Laranjeiras, que tinha refletores. Dizem, no primeiro tempo, os jogadores nossos ficaram... Não tinha como segurar a curiosidade de estar olhando para o refletor, ficar meio perdido ali na hora. No primeiro tempo, o Minas fez quatro gols, mas no segundo tempo igualou o jogo no sentido de disputa, e o Traçaia ainda fez um gol, perdemos de 4 a 1. Mas o Traçaia, imediatamente, já foi contratado pelo Flamengo, já ficou por lá. Entendeu? 1970 foi a época do Verdão. Que Cuiabá, por incrível que pareça, Paulo, rapidamente eu vou traçar a cronologia dos estádios. Quando se criou o primeiro estádio de futebol, muita gente fala que é o colesterol, não é. O pai de Federico Campos, seu campus, que tinha farmácia ali no centro da cidade, ele era apaixonado por futebol, era um carioca. Ele veio para cá a pedido de um governador para participar de uma equipe multidisciplinar de combate a doenças tropicais. Ele veio como farmacêutico, que ficou por aqui. E era apaixonado pela América do Rio de Janeiro. Chegou aqui, ele juntou com outros comerciantes e fundaram um time chamado Comércio. Era um time poderoso. Na época, pagava salário para jogador, importava jogador de Campo Grande, da Bolívia, do Paraguai, trazia para cá. Em 70, é isso ou não? Não, isso em 30 e... Aí foi lá nos primórdios. É lá. Aí ele falou assim, pessoal, futebol aqui não desenvolve porque não tem uma liga e não tem um estádio. Aí ele juntou com vários comerciantes de Cuiabá, fundaram uma liga e construíram um estádio, chamava Estádio do Bosque, onde é o colesterol. Aí com alambrado, com vestiários, traves com rei, tudo belezinha, tudo demarcado. Isso em 36 inaugurou. 36 teve um campeonato espetacular com sete equipes. Imagina, uma cidade de 20 mil habitantes, você com sete equipes. Futebol é 22 jogadores de cada lado. Só para concluir, Paulo, 36 construiu o estádio do Bosque. Quando foi em 44, falou, para que não dá mais, o povo não cabia mais gente lá. Aí derrubaram e construíram o campo do colesterol. Quando chega em 50, 52, para e não cabe mais construir o Dutra. O Dutra logo, logo se tornou obsoleto porque não tinha nada a ver com a planta e o dinheiro que veio para construir. Construíram outra coisa. Aí que veio a campanha do Verdão que foi encabeçada por o saudoso Ivo Delmeida. Em 70, isso já. Isso já em 70. Pois é, rapaz. História riquíssima, né? Jacinho, você tem como dar um zoom aqui? Eu tenho aqui uma ilustração aqui. Queria que você desse... Você consegue dar um zoom nisso aqui, rapaz? Você podia voltar a esse time do misto que está aí? Nós vamos... Deixa eu tirar aqui meu dedão aqui. Coloca aqui assim. Esse time do misto, essa data é de 1947, na inauguração do Colégio Estadual. Eu sou o Dom Busquino, mas infelizmente eu não posso... Já era, né? Faz hora que o Dom Busquino saiu de... Eu não posso ir contra os fatos, né? Esse é um time espetacular do misto. Acredito que o melhor time da história do misto foi esse aí. Ah, que coisa maravilhosa. O primeiro... O primeiro clube na história, né? Nós falando da chegada da bola que o Malan... Dom Malan? Dom Malan. Dom Malan trouxe. Das duas bolas. E o primeiro clube oficial mesmo aqui... Porque há divergências, não fala que é... Qual foi o primeiro clube oficial mesmo assim que foi reconhecido? Olha, reconhecidamente, do momento que o futebol aqui ganhou o impulso e foi para frente, foi o Paulistano, de 1924. Paulistano? Paulistano. Não foi o América, não? Não foi o comercial, o comércio que você falou? O comercial? Não, o comércio foi depois. Foi depois. Paulistano, Dom Bosco, americano, comércio e misto. Essa é a sequência. O operário já foi lá em 1949. O misto foi em 34. Então, é Paulistano, 24. Dom Bosco, 25. Americano, 28. O americano era do... Fundado por Lázaro Papaziano. Lázaro Papaziano, fotógrafo. Aí, em 1949, surge o operário, mas o operário, fundado em 1949, só foi disputar o Campeonato Cuiabá em 1958. O operário é Varzagrande, não é? Varzagrande. Mas, na época, Varzagrande era distrito de Cuiabá. Ah, entendi. Então, era município. Quem está assistindo ao programa, e se interessar, como eu, estou interessadíssimo, se eu quiser agora, aquele que está assistindo, que queira saber, queira adquirir esse livro do futebol aí, o que ele deve fazer? Você falou que não está disponível nas livrarias, mas tem lá na editora. Se você estiver interessado, você pode ligar para o, imagino, para o Tenuta, que aí ele providencia via editora, dá um jeito lá para você comprar, adquirir esse livro, que é um documento indispensável para a história cuiabana, no que diz respeito ao futebol. Qual que é o contato, Tenuta? É 65, né? Aqui de Cuiabá mesmo. É 981037731. 981037731. Aí a pessoa me liga, ele dá o endereço e eu levo em nome. Aí, ó, está vendo? Se dá uma ligadinha lá, que aí o Tenuta vai receber aí a sua ligação, a sua encomenda e ele vai providenciar para você. Importantíssimo ter esse livro aí. Eu vou providenciar logo, logo, para ter lá a minha estante lá, para ir. Porque não tem, nego. Você vai lá na Federação Mato Grosso de Futebol, não tem, devia ter. A história do futebol devia ter. Outro dia, o glorioso Allan Kardec, deputado, lançou um livro aí, Futebol de Vaz e tudo mais. Aliás, muitas das informações ele conseguiu junto ao... Conseguiu junto aqui... Ixi, o governador lembrando aqui. Junto ao Tenuta, não é? Com certeza. E só, mas não tem muita coisa. E aí eu fico pensando, assim, que você precisa muito ter... Vou repetir com o telefone para você, 6598103... É isso mesmo? É. 77. Não, 7731. 9810... Não, repete aí, eu notei aqui... 98103... Ah, entendi. 7731. Beleza pura. Lorena Bé, caminhando para o final. O senhor chegou de ser presidente da Associação do Mundel. Ainda é presidente da Associação? E qual é a importância? Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa associação. Tá. Antes, só rapidinho, só para esclarecer, por que ainda sou o presidente? Porque a associação, ela não tem lucro, ela não tem caixa. Entendeu? Porque se sobrou alguma coisa, porque vai para o caixa, aí já aparece um candidato de oposição. Bom, inicialmente, essa associação, ela foi pensada para preservar a interação dos antigos moradores do Mundel. Porque o Mundel, pelo que eu andei pesquisando, não me aprofundei, mas já andei pesquisando, ele é o terceiro bairro de Cuiabá. O primeiro que surgiu foi o bairro do Porto, depois o baú e o terceiro é o Mundel. Entendeu? E, inclusive, no Mundel existia, em 1924, um time chamado Bilac. Não consegui mais nada, a não ser essa informação que tinha esse time lá. Então, a função principal da associação era resgatar esse povo. Porque o Cuiabá, com o crescimento, foi o pessoal para o CPA, foi o pessoal para o Tijucal, espalhou todo mundo. Então, a gente fazia eventos para trazer esse pessoal de volta. E, rapaz, foi um negócio tão espetáculo. Ainda é que... Aí eu pego as fotos mais antigas, que nós começamos a fundar. Ela foi fundada em 2002. Nós fizemos um levantamento de um primeiro evento. Para hoje, já morreram mais de 70 pessoas. Nossa, mano. Mas só que teve um detalhe, Lohenberg. Muitos dos filhos dessas pessoas que faleceram falaram Zeca, foi a última vez que meu pai saiu. Foi a última vez que minha mãe foi e encontrou com todo mundo. Está entendendo? E a gente fazia almoço com culinária Cuiabá. Enquanto deu para fazer, a gente fez. Só que agora ficou mais difícil. Tudo hoje é caro, difícil. Mundel. Nem sabia que esse foi um bairro precursor. Era um bairro tradicionalíssimo. Olha só, eu não tenho mais tempo para continuar. Eu tenho que encerrar aqui, porque nós temos um horário de rede para cumprir. A gente tem que ser radicalmente pontual quanto a isso. Mas eu quero agradecer de verdade, de coração, ao Zeca Tenuta, que essa seja a primeira de uma série de outras tantas. Vocês vão estar sempre convidando para nos deleitar, deliciar dessa questão toda envolvendo a nossa cultura cuiabana, no futebol e em outras áreas também. Obrigado, Zeca. Parabéns aí, não é? Obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre aqui, aposto para bem informar. Entendeu? Só convidar que estamos aí. Opa, vamos convidar sim, sempre. O Opinião fica por aqui. Loneberg, amanhã é terça, a gente se encontra aqui. Até amanhã. A reitora é eleita, rapaz. Essa disputa foi acirrada lá na UFMT. A professora Marlúcia Aparecida Souza. Ela vai estar conosco amanhã, aqui às sete e meia da noite, amanhã é terça-feira, ao vivo, no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também. Transcrição e Legendas Pedro Negri